Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É, o ano tá acabando, mas ainda temos notícias e informações do nosso Palmeiras, né? E o Abel Ferreira quebrou o silêncio diretamente de Portugal no lançamento do seu livro lá no país dele e ao ser questionado sobre dirigir ou não as seleções de Brasil ou Portugal, ele foi direto e reto. Ele disse assim, abre aspas, vivo com a realidade e aqui é o agora. A minha realidade é o Palmeiras, um dos maiores clubes do mundo. Eu estou muito feliz e realizado. Então, sem chance de dirigir a seleção brasileira no momento. Sobre a seleção portuguesa, abre aspas, tenho muito orgulho de ser português. Repito, minha realidade é aqui e o agora. Portugal tem treinadores com muita qualidade que ganharam muito mais do que eu. Ou seja, é Sociedade Esportiva Palmeiras e mais nada. Ele quebrou o silêncio e falou. Abel só pensa na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom rapaziada? Tirem os cavalinhos da chuva. Quem acha que ele pode ser o próximo treinador da seleção brasileira ou de Portugal, hein? Bom, o elenco oficial do Palmeiras está atualizado lá no site e conta com apenas 23 atletas. Além dos 7 que oficialmente vão subir das categorias de bases, né? Vão fazer parte do elenco profissional além desses 23. O Naves, lateral direito, Garcia, zagueiro, Vanderlan, lateral esquerdo, Fabinho, volante, John John, meio campista, Hendrik, atacante e Giovane, atacante. No todo, nós temos 30 jogadores somando esses 7 jogadores da base. Será que ainda assim vem reforço? Olha, deve vir, mas fica naqueles 1, 2, 3 no máximo. Resta saber quem, né rapaziada? Agora você não pode ficar de fora das apostas esportivas e hoje tem dois grandes jogos pra você fazer uma graninha, né? E através do link que eu vou deixar fixado nos comentários, você pode apostar hoje no Paris Saint-Germain que volta no Campeonato Francês e também no Manchester City que volta na Premier League, vai enfrentar o Leeds United, um dos grandes candidatos a rebaixamento, a brigar ali pelos E4, Z3, né? No caso da Premier League. Gente, faça sua aposta, mas não esqueça de colocar o cupom PARMEIRA. Hoje é dia pra fazer uma graninha, eu já fiz a minha aposta no Manchester City e também no Paris Saint-Germain. Bom, vamos lá, queremos falar de valores em vendas. Se a gente somar os quatro jogadores da base, vendido agora recentemente, começar por Patrick de Paula para o Botafogo, Gabriel Verão para o Porto, Hendrick para o Real Madrid e agora o Wesley ao Cruzeiro, a gente soma mais de meio bilhão de reais, meio bilhão de reais. É muita grana em quatro jogadores, né? Uns a gente achava que sairia por mais, a maioria ali a gente até achou que saiu por pouco, mas no final das contas, Hendrick, um bom valor de Gabriel Verão e tudo isso que tem acontecido na base do Palmeiras com o retorno esportivo e também financeiro, faz a gente sonhar com novos garotos da base. Eu acabei de citar sete que estão subindo em fazer mais e mais dinheiro para o Palmeiras. Só que uma hora essa safra vai acabar e quando essa safra acabar a gente vai ter que usar essa grana para contratar. Enquanto não acaba, temos cada vez mais jogadores da base subindo e dando conta do recado. Mas a gente está falando de mais de meio bilhão de reais em fatura com quatro vendas de meninos da base. É muito dinheiro e parabéns aos envolvidos aí, principalmente ao João Paulo Sampaio, né? Bom, vamos lá. CBF atende pedido do Palmeiras. O Palmeiras pediu que Hendrick e Giovani fossem retirados da lista do Sul-Americano Sub-20. E com isso os jogadores vão ficar no Palmeiras, vão participar da pré-temporada do Campeonato Paulista e da Supercopa do Brasil. Apenas Kaique será então disponibilizado do Palmeiras para a Seleção Brasileira Sub-20. Desculpa. Você acha que o Palmeiras fez certo? Na minha opinião, fez mais do que certo. Claro que Giovani e Hendrick sonham em fazer sucesso nas categorias de base da Seleção Brasileira até que um dia façam sucesso também no profissional e subam para a sua seleção profissional, que é o grande desejo de todo jogador. Mas nesse momento, eles já são peças importantes para o profissional do Palmeiras. Giovani nem tanto, mas porque teve muitas lesões. E eu tenho certeza que, como ele mesmo disse, em 2023 vai ser o ano dele. E o Hendrick dispensa comentário. Já é titular do Palmeiras e é peça importantíssima contra o Flamengo na Supercopa. A final, o Scarpa saiu, o Hendrick vai fazer a posição de centroavante, Dudu e Rony vai fazer cada um numa ponta e o Veiga vai fazer a posição de meio campista ali onde estava atuando o Scarpa. Esse é o quarteto ofensivo do Palmeiras. Scarpa, quer dizer, Veiga e Scarpa estão deixando saudade, né? Veiga, Rony, Dudu e Hendrick. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e avante palestra.